Entrevista do técnico Tite e entrevista do Rossi. Vamos lá galera, se quiserem ajudar o nosso trabalho deixa o like, se não não tem problema também. Eu sei que você está revoltado, eu também estou e é compreensivo que você não queira deixar o like para ajudar o nosso trabalho aqui, mas tudo bem, vamos lá. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. É um momento difícil que nós estamos passando, nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também. E o que tem o futebol é por vezes um espaço muito curto entre um jogo e o outro para que a gente possa recuperar. Da mesma forma com que em vitórias não há um tempo suficiente para que a gente possa ficar feliz, a bola também dá oportunidade para que a gente possa reverter esse processo a partir do próximo jogo. Se der tempo, né? Tite e Rossi, a gente vê por exemplo que o Flamengo sofre o gol e os jogadores às vezes querem responder dentro de campo, querem recuperar o resultado adverso e às vezes não conseguem dar essa resposta. Qual o seu diagnóstico a respeito e de que maneira tentar reverter isso? E Rossi, qual o sentimento dentro de campo, Flamengo jogando o resultado, não vem, apenas uma vitória nos últimos seis jogos do Flamengo na temporada? A primeira parte da pergunta que tu colocaste sobre a resposta dos jogadores dentro de campo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é a gerador de confiança. O nível que nós estávamos em determinado momento ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas, mas nós temos que resgatar. Seguindo aí por o caminho que o professor fala, a verdade é que às vezes quando nos toca receber um gol, intentamos sempre ir para adelante, sempre intentar obviamente buscar um gol, não só quando recebemos, mas já desde um princípio. A verdade é que nós, dentro do campo, sempre tentamos jogar bem para tratar depois de merecer o resultado. A verdade é que hoje, talvez, geramos muito, mas não com muita claridade. E eles se encontram com um gol, uma bola parada, onde em um rebote, talvez esse gol não o venha fazer nunca mais. Então, o futebol também tem essa questão de um pouco de sorte também, que talvez se nós, em uma jogada no área, queda a bola no pé algum e pode meter um gol, eu acho que é muito mais fácil também. Mas, a verdade é que agora, o sábado, temos um partido por o Brasil-Eirao para tratar de recuperar, não só essas ganas, mas também a confiança para poder, depois temos dois partidos mais de libertadores por delante, que sabemos que estamos obrigados a ganhar e que o grupo ainda está aberto. Agustín, como estás? Acá, boa noite. Rodrigo Gutiérrez, cooperativa de Chile, em vivo. Agustín, surpreende o resultado que a Palestina hoje, esta noite, que é sobre Flamengo, em grupo de Copa Libertadores. Como se assume esta situação que ocorreu hoje, em uma noite com chuva, em uma noite, talvez, muito incomoda para vocês? Se assume primeiro com o técnico, porque dele é a responsabilidade maior. Mas se divide com todo um grupo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. Então, o momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas, elas competem, até. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas ela é primeiro minha. Aqui atrás. Tite. Tite, aqui. Boa noite. Pode segurar para mim. Hoje a gente viu, na reta final do jogo, o time do Flamengo mudando ali na opção de tentar ganhar o jogo, colocando os zagueiros para irem lá para frente, uma recomposição já na reta final. Quero entender qual foi a estratégia naquela parte final de lançar os zagueiros à frente e deixar os contra-ataques surgirem em alguns momentos no final do jogo para tentar buscar o resultado. Deixa um zagueiro que é um homem de finalização na frente. A bola parada ficaram dois numa circunstância, mas era um do Fabrício ter essa liberdade para ter mais um pivô, mais um jogador diário. Tite, Simon Ledo, do Coluna do Flamengo. A gente tem percebido uma pressão da torcida muito grande a respeito da... Não queria usar a palavra justificativa, das que tinham sido dadas com relação a algumas derrotas, como as questões geográficas, a altitude na Bolívia, ou até mesmo o gramado sintético lá contra o Palmeiras. Houve bastante comentário a respeito disso. E a torcida começou a fazer uma pressão muito grande e agora começa a questionar, será que o frio de Coquimbo também fez diferença? Dá para dizer que hoje o Flamengo está vivendo um mau momento técnico mesmo do time todo e que esses fatores externos não estão mais interferindo? Ou ainda... Porque, por exemplo, até a própria defesa do Flamengo, que era o ponto forte no início do ano, agora hoje, naquele gol do Palestino, não tinha ninguém no rebote ali. Está havendo uma falha, uma ruptura? Você tinha falado sobre o recuo em coletivas recentes, para subir de novo. O que está acontecendo exatamente nessa questão? Há interferência externa, geográfica, ou hoje a gente assume como sendo o problema técnico do time do Flamengo mesmo? Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação, também num conjunto da obra. Boa noite, Tite Rossi, Gabriel Alfa, canal Paparazio Rubenegro. Tite, eu queria saber um pouco de você sobre a substituição da entrada do Gabi. A gente viu que o time teve uma evolução na questão do ataque, quando o Gabi entrou, mas, consequentemente, a gente perdeu um pouco do meio de campo. Eu queria saber se você não acha que, com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabi, os meio-campistas acabaram ficando um pouco sobrecarregados, especialmente o Nico. A gente via um jogo muito pelas alas, pelas pontas, e no meio só o Nico, ele praticamente sozinho. Se ele acabou ficando um pouco sobrecarregado com essa substituição da saída do Alan para a entrada do Gabi Golsan, tirando o volante e botando o atacante. Obrigado. 4-4-2 com dois atacantes, da mesma forma que nós jogamos contra o Bragantino, quando entrou o Lohan. É o mesmo desenho, da mesma forma. Numa resposta, a outra nós poderíamos, mas ela é do jogo. 4-4-2, dois volantes, segundo atacante, dois abertos, igual o Bragantino. Professor Rossi, última pergunta. Boa noite, Tite Rossi, Lucas Baier, do site Jogar a 10. A pergunta para os dois. O torcedor está muito na bronca com o time, veio aqui no estádio hoje, também no final do jogo, falou que o time fez sem vergonha, enfim. Qual recado pode passar para o torcedor, visando uma partida muito importante no final de semana? Um recado direto ao torcedor, esse que está cobrando, melhor jogo do Flamengo, mas jogo difícil no final de semana, compromisso difícil na Libertadores, qual recado pode passar para o torcedor? Eu tenho externado isso, e vou repetir, vocês colocam, primeiro o aspecto de respeito ao torcedor. O torcedor entra no seu clube de coração. É que ele vai estar triste, ele vai estar chateado, eu tenho respeito. E compete a mim, compete ao trabalho, compete à comissão técnica que está aí a reverter essa situação, compete aos atletas, compete a todos nós, e compete respeitar o sentimento, e respeitar as manifestações. E nisso eu tenho essa consciência, desse respeito. A verdade é que com o torcedor é o que temos que tentar. Sabemos que o torcedor, o que é o fome de Flamengo, sente muito quando talvez os resultados não se dão. Obviamente vão estar chateados com bronca no momento quando o equipe não ganha, ou quando os resultados não se dão. Mas a verdade é que aí, nesse momento, é onde nós, como grupo, junto à comissão, temos que cerrarnos entre nós, obviamente, porque são coisas para corregir, e obviamente, simplesmente, pedir ao torcedor também que apoie, apoie ao torcedor para poder fazer que as coisas quizás sean mais fáceis, porque o aspecto mental do jogador é muito importante, e a verdade é que se nós estamos bem dentro do campo, e o torcedor puxa também com a Genchi, isso vai ser muito importante. Temos dois jogos pela frente com o Maracanã, com a nossa gente, com a nossa nação, e aí a gente sabe que tem que ir para frente, procurar o gol e sabe que tem que ganhar. eu sou Tite, obrigado Rossi, boa noite. Eu vou passar para você finalizar, Bernardo, quero ouvir o Breiller também, que não teve oportunidade de comentar, mas o discurso do Tite é o mesmo jogo após jogo, e a gente não vê, as respostas são as mesmas, as colocações são as mesmas, e o problema é assim, você dá uma desculpa, e no jogo seguinte, daqui a dois, três, a coisa começa a melhorar e tal, mas a gente não está vendo na prática o que ele diz que falta, que tem que acertar e que tem que evoluir, tudo isso que ele fala que tem que evoluir e acertar, não está evoluindo nem está sendo acertado, os jogos não, pelo menos os jogos não estão mostrando isso, então começa a perder a credibilidade do discurso, o torcedor vai ficando mais bravo, não sei o que falou aqui agora, o torcedor hoje não queria nem ouvir o Tite, e eu entendo, eu entendo, porque realmente o torcedor vai ouvir o Tite e vai vir aquele discurso de sempre, e na prática a gente não está vendo nada acontecer. Mas se ele não aparecesse ia ser pior. Não, sim, ele tem que aparecer, óbvio, mas é para falar a mesma coisa de sempre. Ele falou que os problemas são táticos e de contexto. E de cunho individual, faltou de confiança também, fala de falta de confiança também. Isso está dentro do contexto. Táticos. O time tem jogado como ele gosta, ou como ele montou seus times historicamente, dentro do que é o jeito... Como ele montou, ok, como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguirem executar isso também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa. porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual, e o time ganhou o estadual tomando... Ah, essa diretoria do Flamengo, cara, eles não entendem nada de futebol priorizar o estadual. Está de sacanagem, está de brincadeira, né, cara? Por isso que o Flamengo chegou sem o Arrascaeta, sem o Eric Pugar, né, porque no estadual era só titular. Agora que precisa, cadê os caras, né? Fraquice o estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas, eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não, estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico, eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, 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 vou jogar um time reserva no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. não iam mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados para resumir do que as questões táticas. Não, mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Só aconteceu com São Paulo, ali. Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala que a coisa não está boa. É, mas... E até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino, o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem enxergar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Essa reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que você... Um jogo como o de hoje talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? E é compreensível. O problema é não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então, a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje, a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí, não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque, pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado, é uma decepção e é, eu digo, inimaginável para o Flamengo. eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe, ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba uma bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha ali do lado direito, ele vai para o meio e insiste... Cara, o Pedro, nesse lance aí, começo de jogo, que fominha, hein, Pedro? Se dá a bola ali para o Cebolinha, cara, era gol, velho. É um chute... Mas teve também uma bola no segundo tempo, Flamengo Jamal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído, e serve. Aí a fara da finalidade, que é o papel dele. Ele sofre falta. Só que o Guilherme fala de... Do Gerson ou do Tite? O que está te incomodando mais? Eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto, porque a gente olha... Ah, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje... O Flamengo... É algo... Não dá... Não dá para descrever... E o Gerson... Na entrevista ele falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. E o Gerson está criando. Tem uma leitura errada ali. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou contra o Bragantino? Porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso. O Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de um modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com o melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Fluminense... O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. É o terceiro lugar de um grupo que tem um bom time do Bolívar. Bom. A atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro. Incrivelmente. E duas equipes... O Palestino é vice-líder do Campeonato Chileno, mas é ultra limitado. O grupo do Flamengo é fraco. E o milionários também é fraco. O grupo do Flamengo é fraco. A gente não precisa durar pílula. Agora, o Flamengo é o milionários cola com a mesma pontuação. E o jogo facilita as coisas. E o bando é do milionários amanhã. Joga às 11 da noite amanhã. E até para olhar para essa tabela, o time do Flamengo, que é bom, ou deveria ser bom, ele não é terceiro colocado, ou ele não perde para Bolívar e para Palestino em sequência, respondendo a pergunta, por um motivo, por uma bola que não entrou, por um jogador que não foi bem, por um desfalque, por uma bola de muita felicidade de Palestino, o Flamengo é quase que como aquela história do acidente de avião. Tem que acontecer uma cadeia de muitos erros, tem que estar tudo muito desajustado para acontecer uma tragédia, ou um vexame, como o torcedor fala, ou a decepção. E a única coisa que eu descobri do início é que o tal do contexto para mim, o Flamengo de hoje, eu achei ele desequilibrado quando você monta o time de início. Qual desequilíbrio? Porque não acho que os jogadores estavam nas posições mais confortáveis, por exemplo, dois dos caras mais importantes do trabalho do Tietchan Taki, que para mim são o Cebolinha e o De La Cruz, não jogavam no início nas suas posições mais confortáveis. O De La Cruz não é o cara que vai substituir exatamente o Arrascaeta. O Cebolinha não é o cara que vai começar pela direita. O De La Cruz, hoje começa o jogo. Mas o Bruno Henrique estava, concorda? Não, não, depende, não. Eu discordo um pouco dessa coisa de bota o Bruno Henrique na ponta que é o melhor lugar dele. Não, o Bruno Henrique tem que sair da ponta e fechar para o meio. Ele vai aproximar. Ele não faz isso. Ele faz isso da ponta para a bola tentar. É aquela coisa de usa o Bruno Henrique pela esquerda que ali ele vai dar certo. É como você usa. Como ele foi usado para mim, não. O Gerson começa no local para mim também que não necessariamente ele ali vai bem. Ele precisa ir ali com um contexto diferente. Então o Bruno para mim começa na esquerda num aproveitamento para mim e ele não se aproxima do Pedro. Ele está distante do Pedro e já não funciona bem. O Cebolinha vem da esquerda. Vem muito bem pela esquerda. Sim. Você abre mão do Cebolinha na esquerda para inverter, para tentar deixar o Bruno confortável na esquerda. Então o Cebolinha ele já não está na posição confortável. Mas inverter no segundo tempo ele não muda nada. O Dela Cruz que joga de frente o Dela Cruz que joga de frente e resolve. É um cara que resolve muita bola errada, bola mascada, bola quadrada, em saída e até bola no meio de campo. Ele começa quase que na faixa do Arrascaeta. Ele recebe muita bola de costa. E a bola de costa não é exatamente a bola diferente para ele jogar. E aí voltando. Aí, mas o Pedro. Como essa bola está chegando para o Pedro? Que criação esse time tem? Então para mim não é exatamente porque os jogadores estavam confortáveis. Eu discordo totalmente. Tudo bem. Você pode discordar. Só acho que o Dela Cruz não estava na dele. O Cebolinha não estava na dele. Em detrimento de acomodar o Bruno que também não fazia a função dele. Então é muito jogador fora de onde rende melhor para a gente virar e falar só que também é o jogador. Aí também tem o dedo do Tite. Foi a opção do Tite. Tanto que no primeiro tempo o que o Tite faz com o Cebolinha e o Bruno? Reverte. Aí o que acontece nos 15 minutos finais do primeiro tempo com o Cebolinha na dele? Time até melhora. Então assim, o próprio Tite reconhece. Talvez ele não vai falar porque foi o que o Brilha falou. Está lacônico ali. Então quando você foge muito até do que funcionou com você e aí não é de característica porque o Flamengo antes funcionava melhor do Lozão com Dorival ou no sistema do Jesus de quem quer que seja ou no início do Renato. Para mim, até o Flamengo que funcionou melhor com o Tite não era formação hoje. Você pode discordar de visão mas o Dela Cruz não jogou na posição que ele veio jogando melhor. E o Cebolinha não jogou do lado que ele veio jogando melhor. Eu discordo de você. Eu acho que o Gerson e o Dela Cruz se revezaram na função de proximidade do centroavão. Quantas vezes o Dela Cruz recebeu de costas? Aí depois que ele recua para tentar pegar de frente para fazer jogar ou quando ele aproxima para jogar o time começa a andar. Porque o outro time está enfiado atrás e quem constrói são os zagueiros. O Palestino não pode se focar o Flamengo. Não dá para o Palestino se focar o Flamengo. E acho que o Bruno Henrique pela esquerda tem a ver com o Gerson e o Dela Cruz trocaram de função diversas vezes. E provavelmente se a gente olhar o mapa de calor do jogo a gente vai ver o Gerson com um mapa um pouco mais avermelhado com mais participação perto do Pedro que o Dela Cruz. O Dela Cruz talvez tão recuado quanto o Gerson na construção atrás próxima aula. O Bruno Henrique começou jogando do lado esquerdo mas foi para o lado direito. Longe do gol. O Cebolinha mas aí desculpa a situação está confortável para o jogador. O Cebolinha começou a direita foi para o esquerdo e o time também não jogou. Cebolinha é bem melhores momentos recuperando seu futebol Então eles não podem jogar juntos, é isso? Eu hoje? Não, eles. Não, eu hoje não começaria com o Bruno, por exemplo. Não, eles podem, mas eu hoje não começaria com o Bruno. Você tem o que? Com o Luiz Araújo? Eu? Por que eu vou abrir mão do cara que joga? E você acha que isso mudaria completamente o futebol do Flamengo? Não estou falando que mudaria eu estou tentando pontuar que não é só o motivo. Aí você está caindo no debate e isso mudaria, não. Tanto não é só o Mutina eu estou tentando sinalizar de vários motivos. Eu acho que as questões táticas são muito menores que dos contextos. Não é uma guerra de argumentos. Eu não estou querendo sobrepôsse ao argumento. Eu estou tentando entender o que para a Guilherme deu certo no jogo. Eu estou tentando ter razão só para você. Eu estou tentando entender o que não funcionou no jogo. Entendeu? E isso para mim não funcionou no jogo. O que não vem funcionando nos outros jogos. O Bruno pela esquerda funcionou em algum momento contra o Bragantino. Como? Nas poucas coisas que funcionam no Flamengo é o Léo esticando. Quem não tem sede de bola tem a bola esticada. Então o Léo estica no Bruno. Hoje não tinha essa bola esticada. Hoje o Flamengo não conseguiu sair jogar nem por ali. Então o Bruno pela esquerda sem essa bola é uma peça menos. O Cebolinha pela direita longe do lado dele é uma peça menos. O De La Cruz de costas não de frente para ajudar é outra peça menos. Então para mim são muitas coisas fora de ordem muitos parafudos fora ali que a engrenagem vai de um tanto. Agora aí... A verdade é a seguinte, cara. Esse Flamengo está uma bagunça. É um catado em campo. É um time desorganizado. O Gerson desde que ele voltou o Flamengo está jogando mal, cara. Jogou mal o mês de abril inteiro e está jogando mal até agora. Cara, o Gerson tem que ser reserva, cara. Tem que dar espaço para a molecada. Tem que jogar com dois volantes não com três. Tem que jogar com armador não com três volantes. O De La Cruz é muito bom, galera. Só que ele não faz o papel tão bem igual o Arrascaeta faz de meia armador. O De La Cruz não é genial no passe igual o Arrascaeta é. Então, o cara que poderia fazer o papel do Arrascaeta que é um meia é o Lohan meia atacante. Por que ele estava no banco e o Gerson tem que jogar o jogo todo? A culpa é do Tite, cara. Por que o Alan tem que ser titular? Poxa vida, velho. Victor Hugo nunca tem oportunidade. Matheus Gonçalves nunca tem oportunidade. O Lohan está lá de vez em quando entra. Tem o Igor Jesus que entrou no último jogo e o Tite tirou ele. Saiu chorando. Cara, esse time parece que não treina nada acontece, cara. O time que finaliza mal 18 finalizações 3 no alvo 15 para fora. Pelo amor de Deus, bicho. Eu tinha anotado aqui o seguinte o time chega a 7 jogos sem vitórias fora de casa e tem sua pior sequência como visitante no torneio. É a pior sequência da história do Flamengo na Libertadores fora de casa. 7 jogos sem vitórias. Você acha que isso é pouco? É a segunda derrota na Libertadores deste ano em 4 jogos. Você acha que é pouco? 4 pontos em 4 jogos. É uma vergonha, cara. A folha salarial do Flamengo é mais ou menos 26 milhões de reais mensal. A do Palestino é 1 milhão por mês. Em 13 meses, se você pegar, não, 13 dias. Cara, olha que absurdo. Vamos lá. 26 vezes maior do que a folha salarial do Palestino. 26 vezes. É uma vergonha, né, cara? Que vergonha na cara perder para um time humilde como o Palestino. Para não falar que é fraco. É fraco, né? O Bolívar meteu 4x0 no Palestino. O Flamengo consegue perder para eles, cara. Meu Deus do céu. O risco de ficar fora da Libertadores é eminente, é gigantesco. Amanhã tem, às 23 horas, Milionários e Bolívar. Não sei o que vai acontecer nesse jogo. E o Flamengo não depende só de si para se classificar para a fase de mata-mata da Libertadores. É desesperador, cara. É horrível. O Flamengo ficou com 4 pontos, o Palestino avançou para 6 pontos e o Bolívar tem 9 pontos. E o Milionários tem 1 ponto. Se o Milionários ganhar, ele ultrapassa o Flamengo por causa dos saldos de gol. Olha isso, cara. O Flamengo em quarto lugar. Se o Milionários vencer, o Flamengo vai ficar em quarto lugar neste grupo fraco. É revoltante, né? É revoltante. Vai a PQP, velho. Não dá, cara. Não dá. Não dá.